Boa noite pessoal, aqui quem fala é o Álvaro de novo para mais uma Gameplay Só que dessa vez pela primeira vez no canal, será uma Gameplay de Among Us É um jogo onde você pode ser tanto tripulante quanto impostor Mas antes de começar, se inscreva no canal, deixa o like, tá bom? Nos ajuda aí, nos ajuda muito Então, bora Vou jogar online, oh pera, não Não, eu joguei um pouco, não ó Agora há pouco eu joguei em off no online, mas eu vou aqui agora com você jogar no online Mas primeiro, vamos no local Acho que é o modo livre Pera aí Hummm Eu vou criar partida aqui, calma aí Calma Bom, já criei o servidor Opa, pera aí, vou fazer uma configuração Cadê a velocidade? A igreja é em casa da UFAM E aí, ele apresenta uma feira devastadora, né? Com uma parte que está funcionando, aí não fazia Tem uma criança, um funcionário que está comprado A gente, o caminho parece que foi Abo-Gente, a desfasiada Vem lá, e aí, um outro terceiro barato só 20 segundos o público vou deixar público e chover uma coisa ainda tá gravando equipar o chapéu de polícia não é opa já entrou o que dizer boa noite enviar e aí entrou muita gente aqui vou iniciar hoje é um povo saiu antes de começar segura começar essa bagaça mas quem vai ser impostor em a chance são pequenas mas eu sou tripulante mas mas tem um impostor e dois jogadores saíram da partida então bora começar as tarefas aqui é né vai ter um fio aqui ó já sei a mecânica do jogo já sei tudo que tem que fazer fazer aqui ó essa aqui conectar os conectar os fios aí pra onde vai e a iluminação arruma 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 não o cara me mata no meio do zona safado mano cara nossa a minha vingança vai vai ser plena vai vai ser plena quem tava na e te perguntou não porque foi me matar no meio do povo velho para nossa vamos ver deve ter voltado no cara não é possível mano o safado velho meu e agora e e erraram 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 putz eu não vou assombrar eu tá tem essa mecânica de assombrar mas eu não vou fazer e a iluminação para eu vou logo arrumar aqui ó eu tava tentando terminar e não e não deu e não deu isso deixa eu ver agora onde eu tenho que ir atalhe no motor seria aqui ó bora 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 isso tá agora eu tenho uma outra pra cá aqui na cafeteria para fazer pera download vamos transferir dados cantina para o meu tablet lá embaixo aqui upload sede agora agora lá na navegação que é aqui ó alterar curso prontinho as tarefas foram cumpridas mas e agora eu vou explorar aqui para ver se eu acho alguém esse cara sai ele é aquele cara que me matou oi papel e matou 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 ela matou na bauer bicho ela vai entrar e vai ver o corpo vai reportar ó não é bota aí reportou toma reportou reportou o corpo e vamos só ver a conversa vai e onde e o tiririca você que me ma peraí tiririca você que você que me matou lá enquanto eu tava indo lá então indo lá ajudar a voltar à luz lá e vai te ferrar e e e e e o pessoal é o é o tiririca ele que me matou lá no meio da multidão o e e e vamos só esperar o resultado o 0 Ih, pulou Rotação pulada Hum, vamos olhar nas câmeras Quer saber? Não é não Ah, eu vou andar pelo mapa e só encontrar aquele cara Onde que ele vai estar, né? Aonde ele vai estar? Eu vou tentar localizá-lo Mas onde Que ele está? Hum A sombra Ih Olha o Tirica aqui, ó Eu vou assombrar ele, ó Deixa rolar, deixa rolar, vai E o cara entrou no alçapão Galera, arruma o oxigênio e vai acabar lá Vai, rápido, 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 rápido Vai, nós vai perder, ele vai ganhar o Tiririca Vai arrumar, ufa, 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 ufa Ele está olhando a câmera Ele está tentando... Ué Chirica, vamos voltar lá pro Tiririca Ah, pera, eu quero saber, dane-se A barrinha é direita E... Ele ganhou Droga Nível 15 Vou jogar novamente, né? Dane-se Ainda estou sendo o administrador dessa sala Poxa O cara me matou primeiro GG Que, cacá? Ai, meu Deus Eu não entendi Que isso? Que isso? Boa, pule e banho, meu Deus Tá, mas aí, deve ser maniado 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 Tá, mas aí, cara Tá, mas aí, deve ser maniado Tá, o público Público Vamos ver se entra Tá, mas aí, deve ser maniado Nossa, 10 jogador Caraca, quanta gente Iniciar isso aqui Oi, meu ovo Ih, ih, ih Lá vamos nós de novo Ferrou 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 pra mim Nossa Tá, por que que eu fui escolher? Não Ô, João Por que que tu foi me escolher como impostor? Só pra eu me vingar do outro lá? Que me matou? Aí não, né? Aí não, né? Aí é rádio Quer saber? Eu vou ficar lá na câmera Nas câmeras, velho Eu vou ficar nas câmeras Eu sou policial nessa bagaça Mas aqui eu tô sendo um policial impostor Vou olhar nas câmeras Vou olhar nas câmeras Dá pra ver se eu criar O que eu criar é outro servidor Nossa, sabe o que eu vou fazer? Botar de dois impostores Eu vou colocar de dois impostores Agora, vamos sabotar um pouco Isso aqui, ó Aliás, eu vou espe... O motor inferior e todos os... E tão preso Até fechei ali, ó Só por precar... Nossa, calma Ai Calma, eu venho pra cá, ó Mas não tem nada aqui Duto Mano, sabe que eu vou pro duto? Porque, não Pra eu entrar no duto Eu tenho que pelo menos... Peraí, eu tenho de... Não, eu tenho que entrar no duto Sem ninguém me ver Que aí ferrou Aí ferrou com tudo Nossa Não, pera Ai, cara Tá, poxa Ok Eu não sei o que eu tô fazendo Mas tô no processo aqui Poxa, tá, viu? Nossa, eu vou acabar sabotando Peraí Eu vou acabar sabotando Vou acabar sabotando Sabe o quê? Calma, não Sem pressão Então vai tomar Calma 8, 1 2, 2 8 Conquista Crew O que que seria, né? Peraí Ai, caramba Bicho Eu quero olhar as câmeras de novo Mano, o impostor faz tarefa falsa Eu tô fazendo... Eu tô fazendo risada de... Sei lá, o quê? O reator A mão Aqui, ó Toma Pronto, arrumo Ô, cara Eu vou fingir que eu tô... Eu tô fingindo que eu tô fazendo alguma tarefa aqui Tipo, tentando fazer todas as tarefas Depósito, vou fechar a porta de qualquer lugar daqui Eu tô fazendo risada de... Reunião de emergência Ok, nenhum corpo foi... Caraca, véi E agora? Que, que, fi Ué, o que houve? Ué Peraí Aqui, ó Fala Também acabei Acabei Eu também Só escreve assim Mas não é coisa de mulher Mano, esse Dalva Ele tá meio... Eu vou pular o voto Dona-se Peraí, 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 João Calma Conta o travo também Hum Ai, a votação Ai, pulou Pularam Pularam a votação Se todo mundo terminou as tarefas Pode ser também Pode ser que alguns ainda não terminaram Puts, aí complica a situação pra mim Pra eu matar alguém Ah, bosta Tá A cela lá e é o pão é um pão a barrinha tá se mexendo você deu vou ser derrotado eu não matei alguém caraca véi e ela vai deixar essa barato deixar barato né como não é comigo não azar é não é comigo não é comigo não é comigo não que você vai comigo para aí não nem sei o que eu tô falando cara eu só quero fazer isso aqui ó quero fechar as portas ali ó dali ó de cima acho que fechou as portas né deve ter fechado porque não é possível vem tem um fantasma aqui na cadeira depósito de matei ai tô suspeita a minha máscara caiu agora eu acho que eu vou digitar vai pode só bota isso aqui ó só um ponto e eu vi não na verdade na verdade eu tinha que ter matado eu tinha que ter matado o jogador sem os com os outros longe do da do longe daquele lugar longe daquele lugar velho meu eu vou voltar no dar porque tá falando umas palavras meio reverb e sei lá o que a moça todo mundo foi mim agora já era para mim a moça todo mundo foi que cada um é pessoalzinho é pessoal bom esse foi o nosso primeiro vídeo de among us aqui no canal se gostou deixa o like e se inscreva no canal nos ajuda muito bom falou é uma boa noite